Fala galera, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal. A rota de hoje é bastante conhecida, então se você quiser ficar por dentro, já fique aí no vídeo, assista até o final, beleza? Se não é inscrito, se inscreva aí no botãozão vermelho, curta e compartilha aí. Ativa o sino das notificações aí, certo? Dito isso, roda a vinheta! Essa aqui é a primeira ponte, uma das mais antigas da região, não só daí, as outras duas, as que vamos passar aí na frente, caíram, foi inclusive, acabou de ser reformada, de ser reconstruída, e essa aí está intacta. Então, entrar aqui na principal, uma BA, que diga-se de passagem, isso aqui é um BA, acabamos de entrar aqui, Liga Brejões Amargosa, nessa situação aí, parece uma estrada vicinal. Mas, inclusive, para o estado, já foi entregue, já foi asfaltada, pavimentada, só que para a cidade, para as duas cidades, essa é a situação aí. Vamos acelerar um pouquinho aí o vídeo, beleza? Essa aqui é a segunda ponte, a qual falei anteriormente aí, né, que acabou de ser reconstruída, né, e a qual eu sempre falo aqui no vídeo. Sempre que eu faço um, que eu gravo esse trecho, eu faço questão de falar um pouquinho ainda a ponte. Vamos dar uma aceleradinha até a próxima ponte, para não ficar muito longo o vídeo, beleza? Então, aqui é o cavaco, já, para quem não conhece, mas a maioria das pessoas aí conhece, quem conhece já deixa nos comentários aqui, quem não conhece deixa nos comentários aí também, beleza? Aqui é, aqui é, lado direito aqui é a igreja, é católica, lado esquerdo é igreja evangélica, né, e assim, continuamos. A frente está logo aqui na frente, a ponte está logo aqui na frente, a segunda ponte, lugar para ter ponte, viu? E cachorro, é ponte, ponte e cachorro. Brincadeira, só para descontrair aí, e aí dá ela, a visão também, ó, de lá dos morros, é linda. Essa é a segunda ponte, galera, a depender de onde, né, se for indo, igual estamos aqui, é a segunda, se for voltando é a primeira. A primeira, a segunda, a terceira, que tem a pequena lá, o caminhão-pipa, para variar aqui, para atrapalhar a nossa passagem, mas a gente passa aqui assim mesmo, beleza? Então, passando aqui essas, essa parte dessa, de, aqui no cavaco, né, vamos dar uma aceleradinha, né, para ver o que nos espera aí na frente. Então, né, eu faço questão de mostrar, né, de sempre falar, exaltar essa visão, né, que essa região aqui é rica de, é, de paisagens exuberantes, né, Essa subida aqui é o, esse contraste aí do, é, como choveu tem pouco tempo, o verde domina, né, mas assim, tem um contraste entre a vegetação e capim, que é a região que tem muitas fazendas, é cajueiro, enfim, mas assim, Não deixa de ser uma região muito importante, inclusive, para, para a agricultura, né, que é a queima de oca, é muito, é, faz a farinha e leva para a cidade, para a feira, é, entre outras coisas, banana, né, Aqui a esquerda, pega aqui a esquerda, vai dar lá na Serra da Conguta, lá na, pula lá na Serra, vai sair em tartaruga, e sai lá na, na, perto de Milagre já, se quiser, tem vários trechos aí, ó, Ó, a moto, parece que é um chevette, com um monte de coisa em cima, né, Ó, O celular já vira, é porque assim, como é muito buraco, aí acaba virando, ó, é, consertar aqui, né, ajeitar o ângulo, pronto, é, muito buraco nessa, uma estrada, então, aí vai batendo, aí vai virando, aí acaba nem percebendo, né, A gente tá indo, não, 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 fica olhando, até porque não pode ficar olhando pro celular, né, por conta de, tem que prestar atenção na, na estrada, aí não percebe, quando olha, já tá virado o ângulo, mas, vamos dar mais uma aceleradinha, beleza? Essa aqui é uma subida, onde a gente sobe, já vê a Margosa aí, como, já dá pra, ó, a Margosa já aparece lá, na frente, no horizonte, Então, é uma visão muito, muito, muito bonita, muito linda, à noite, principalmente, você vê toda essa planície aí, né, lá na frente, pro lado aqui, se virar pro lado esquerdo, Ver aquela região de, é, Itatim, próxima a Milagres, ali, porque Milagres fica um pouco escondido, aí nessas montanhas, Mas, assim, aqui dá pra, já, pra ver um pouco, toda essa, é, essa região Amargosa dá pra ver, pra ver completamente, ó, é, a noite aqui, é, 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 uma, uma linda visão, ó, precisa ver, né, Até parece que é uma cidade grande, né, só luzes, luzes, só as luzes acesas, ó, como, como dá pra, vocês percebem, que aqui, ó, estamos no alto, Aí, nós estamos descendo, né, vamos descer, lá embaixo, lá, essa estrada lá, é a subida que vamos subir, né, é, ladeira Belo Horizonte, Vamos descer e subir a Belo Horizonte, lá, ó, vamos dar uma adiantada pra vocês verem aí, né, na adrenalina mais rápido. E aí E aí Tá aqui a subida, que acabei de falar, né, subida a boca é reta, então, é, é, no ponto da, Pra pegar legal aí, subia nem, via muito barulho, nem nada, e, ui, podia botar a terceira aí, que ele nem, é, é, não tinha erro, Mas aí, né, o carro meio agora que eu tô, então tem que, de terceiro tem que embalar, senão, não, senão só na segunda, né, Aqui, já estamos chegando no alto, né, isso aqui, a gente dá pra ver de lá, de onde está, aqui já é no alto, né, dobrando aqui, Aqui, vamos, já tem uma visão também da, de toda a região aí, de Amargosa, toda a região não, só de Amargosa. Olha lá, já apareceu lá, a cidade, Aqui é o bairro Campo Belo, é, Campo Belo, ali no meio dessas casas aqui, mais à esquerda, passa a pista BA, que liga Amargosa a Milagres, E do lado do cara, direito já é, né, aqui embaixo aqui, faculdade, subindo, mas à direita tem o loteamento, onde eu moro, Logo que é, acima da faculdade, mais à frente o loteamento Santo Antônio, e por aí vai. Vamos dar uma adiantada aí pra, pra não ficar muito longo, né, pra não ficar chato, monótono. Então, né, esse lugar aqui, eu já até gravei um vídeo, se você não assistiu, tem um cardzinho aí, volte e assista ele, Em que estava uma situação lamentável, isso aí parece bom, né, comparado com o que estava, Mas, pra ver aí que a situação não tá boa, né, É, mas você vai ver o outro vídeo, vai ver que estava pior. Então, merece uma atenção aqui, né, é, merece uma atenção aí, esse, Esse trecho aí, porque, Senão, Complica, né, É, 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 carro baixo aí, Aí tem que passar de primeira, devagarinho, pra não, Não estragar, Não, Né, Mas, assim, Então, já, Se você tá assistindo ainda esse vídeo, já se inscreva aí no canal, Já deixa um joinha aí, Né, Pra gente, Importante, Deixe seu comentário aí, Beleza? E vamos subindo aqui, E já encerrando o vídeo, Ok? Então, foi isso, Tchau, tchau, Grande abraço, E até o próximo vídeo. Então, foi isso, galera, Carro na garagem, Valeu!